Forte terremoto de magnitude 7,5 atingiu o oeste do Japão nesta madrugada de segunda-feira, dia 1º de janeiro de 2024, provocando ondas de tsunami e causando danos a estradas, energia, serviços de transporte e infraestrutura. Autoridades japonesas alertaram os residentes da área afetadas para evacuarem o local e irem para terrenos mais elevados, já que militares da Força de Autodefenda foram enviados para ajudar nos esforços de resgate e recuperação. Um poderoso terremoto atingiu a Península de Noto, desencadeando alertas de tsunami ao longo da costa oeste do Japão. Ao menos uma pessoa morreu após a queda de um prédio, segundo a mídia local. A Agência Meteorológica do Japão emitiu um alerta de tsunami ao longo das regiões costeiras do oeste do Japão. A Coreia do Sul e a Rússia também estão em alerta para a possibilidade de tsunamis em parte de suas costas.